Música Olá, pessoal! Meu nome é Fernanda. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Enem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões do Enem. Essa questão traz um texto e antes de vocês começarem a ler qualquer texto em qualquer prova, uma dica é vejam a fonte. Olha que interessante, a fonte desse texto é ABC News, News, Notícias. Então, a gente já sabe que aqui a gente vai ler uma notícia. A gente tem o título, que é a manchete dessa notícia, e o corpo da notícia. Bom, isso já prepara a gente para entender um pouco melhor. No título fala, Lava Mai, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Então, aqui tem já algumas palavrinhas importantes. Vai lá para a questão e dá uma olhada que ele vai pedir para a gente dar foco em Shower, Bus e Homeless. Já vamos ler esse texto, prestando muita atenção nessas palavras. Por exemplo, na segunda linha ele já fala Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. Aqui ele está falando que dentre os milhares de problemas que as pessoas sem teto possuem no dia a dia, um desses problemas é a falta de acesso a chuveiros. Lá no segundo parágrafo ele fala da Donice Sandoval, que é uma mulher que resolveu mudar essa realidade. Para isso ela diz Isso aqui é a parte mais importante do texto, porque ela resolveu nesse projeto transformar ônibus que estão desativados em estações em que vai ter vários chuveiros para que os homeless, que são os sem teto, possam acessar. E aí vem a pergunta A relação dos vocábulos Shower, Bus e Homeless no texto refere-se a Letra A Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus? Não Letra B Criar acesso aos banhos gratuitos para moradores? Exatamente isso que trata o texto. Questão certa é a letra B, alternativa letra B. Letra C Comissionar sem teto para dirigir o ônibus da cidade? Também não é por aí, é muito pelo contrário, é trazer acesso deles aos chuveiros. Letra D Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Não, é simplesmente pegar ônibus que estão antigos e não estão sendo utilizados e colocar chuveiros para que essa população possa acessar. E letra E Abrigar 2 mil moradores de rua em ônibus que foram adaptados? Também não tem nada a ver com abrigá-los. Ok? See you later and good luck. Bye bye.